Nós somos a indústria, a abundância que nós temos todos, porque nunca tivemos tão boas condições para viver em cima desta terra, é o fruto da economia do petróleo e da industrialização. E os dois estão ligados. No fundo, 70% desta economia mundial funciona a base de petróleo e é assim que é. E o que é que é o telurismo e o fordismo? Estou só a voltar ao princípio que é, eu produzo em escala maciçamente, eu ponho um anúncio na televisão e nos mass media e a partir daqui os clientes me compram porque estou bombardeados com publicidade e com produtos com um bom value from money. É assim que funciona. Hoje em dia, no fundo, como temos abundância e tudo, abundância de publicidade, abundância de conteúdos, passamos mais de três horas no smartphone, etc., vinga o outro princípio que é o princípio da sobrepersonalização. E é por isso que os automóveis agora, antigamente um catálogo da Renault, da BMW, da Volkswagen era um catálogo com 10 modelos e hoje em dia é um catálogo com 40 ou 50 modelos. Mais ou menos. Com as varianas, vai muito longe. Então, há muita abundância, muito conteúdo, muita informação e a única forma com que eu consigo humanamente resolver o problema é personalizar. Ok? São os algoritmos do YouTube, do Google, do Facebook estão a resolver esta equação para nós. É hoje. E é por isso que a personalização é estrutural e nas empresas onde trabalhei a personalização é realmente chave. Medição precisa dos resultados, a analítica e depois a personalização de experiência. É chave. O que se passa é que, como temos uma abundância de tudo e a personalização é realmente fundamental, são os algoritmos que definem a nossa própria experiência. Como se dizia há 10 anos atrás na Silicon Valley, é... I know and knew what I know. Porquê? Porque o YouTube percebeu que eu gosto do Benfica e gosto do Messi e gosto de outras coisas, gosto de preparar a comida em casa e o YouTube me põe uma experiência onde metade dos vídeos me coloca, tem a ver com o futebol, tem a ver com o Benfica e tem a ver com preparar a comida em casa. É assim que funciona. O que faz com que a minha vontade de sair deste universo é mais limitada. E quem personaliza melhor, atualmente, é que fica com mais escuta, mais atenção por parte das pessoas. E é por essa razão que Google, Facebook e Google, Facebook, Amazon, mas sobretudo Google, Facebook, no fundo, acaba por ter um controle e uma interferência brutal sobre, inclusive, as coisas políticas dos eleitores. Em 2016, o Trump passou em parte porque, na altura com a Cambridge Analytica, ele conseguia, no debate que ele teve na altura com a Hillary Clinton, ele conseguia, três vezes no debate, mandar comunicações políticas através do Facebook, ultrapersonalizada à escala do county. O county é uma coisa pequena. São alguns bons milhares de pessoas dos Estados Unidos. Então, a partir daqui, eles tinham definido counties que podiam passar de democratas para republicanos, e em função da problemática que eles viram com as comunidades republicanas de cada county, qual é o problema que tem o county? É um problema de falta de água. É um problema de racismo ambiente e de violência, por exemplo. Vamos encontrar sempre os mesmos problemas. É uma zona... É Detroit, é uma zona industrialmente completamente queimada, é uma zona muito rica, em pleno crescimento. Normalmente, estes votam democratas. E conforme as três problemáticas de cada county, eles utilizaram intervenções do Trump frente a Hillary Clinton para passar uma mensagem local. Estamos a falar de sobre-sobre-personalização. Na altura, dizia-se que no Facebook, com mais ou menos 80 likes, uma pessoa podia perceber se a pessoa fumava ou não, qual era a região da pessoa, se a pessoa era conservadora ou liberal, ou seja, republicana ou democrata, se a pessoa tinha sofrido o divórcio na vida, ou seja, podia ir à orientação sexual da pessoa só com 80 likes. Então, utilizaram estas armas de influência maciça para influenciar uma eleição. E Trump foi em parte eleito devido a esta capacidade de sobre-personalizar a mensagem política na altura. Como o Trump, por exemplo, não será a priori, não será reeleito, ele acusa o Facebook, o Google e toda a imprensa exatamente do contrário, que é o Twitter, cortaram o Twitter, vedaram, ou seja, no algoritmo do Facebook, passaram mensagens que eram mensagens favoráveis aos democratas e censuraram mensagens de fãs do Trump. Então, o que estamos a ver é que, como acabamos por privilegiar experiências personalizadas, acabamos por dar o comando da nossa cabeça aos algoritmos e, evidentemente, por trás dos algoritmos existem humanos. E hoje é uma grande preocupação. Para falar de Portugal, eu diria que a Europa está a se organizar, então, a passar leis em Bruxelas, precisamente para começar a travar a força do Facebook e a força do Google, sendo que, sendo que, o que se diz também, não fiz fast-checking ou cross-check destas argumentações, quer a Google, quer a Facebook, receberam financiamentos na altura do FBI, enfim, ligados ao complexo militar americano e, como se chama, o alerta americano, e, esqueci, o alerta americano, esqueci, o alerta americano, esqueci, o alerta americano, e, no fundo, denunciaram com efeito que, com a nossa atividade no Facebook, Eu tenho muito cuidado com a minha atividade de Facebook, que agora é limitada a um posto por mês, precisamente por isso, porque eu tenho a perfeita consciência que marcas podem utilizar coisas que eu partilho para poder-me orientar. E eu sei de várias pessoas que me alertaram que quando temos o Alexa ligado ao sistema da Apple, temos uma conversa com as pessoas, a conversa é interpretada pelo algoritmo e um dia ou dois depois podemos receber uma publicidade sobre o tema da conversa. Isso são coisas que acontecem. Hoje em dia, com efeito, com a abundância de informações que nós temos, ficamos muito refém, o nosso cérebro fica muito refém daquilo que, no fundo, filtram por nós. Concordo que realmente existe um perigo e o que se passa fundamentalmente é que existe este perigo, e existe este perigo tanto mais que agora os nossos filhos, com três anos, já têm um tableto agarrado, ou seja, acostumaram-se a uma experiência sobre-personizada. sobretudo é a família, a família, os próximos também têm uma função muito importante de educação e de constituir a espinha dorsal de cada ser humano. E é por essa razão, a transformação digital, volto a repetir, a tecnologia é muito importante. Eu trabalho com algoritmos, trabalho com inteligência artificial, trabalho com N tecnologias, mas a primeira, sempre a primeira pergunta é sempre como melhorar a experiência do cliente. Isto é o tema. Para responder a Facebook, etc., etc., é como eu faço, qual é a minha direção, o que é que é importante para mim. Isso vai à procura da nossa história de milhares de anos atrás. Nunca fomos tão ricos de informações, de objetos, de abundância, de conforto. Nunca, historicamente, nunca fomos tão ricos como esta forma. Só que é uma experiência, nós vamos todos passar pela nossa experiência da morte. A experiência da morte, coletivamente, através do Covid, passamos coletivamente, ligamos o posto de televisão e recebemos, ou mesmo na internet, uma contagem mórbida do número de mortes de hoje e o esforço que fizemos, etc., etc. E volta sempre à questão fundamental do ser humano. Porquê estamos cá? Estamos aqui a fazer o quê? O fundo é um pouco uma questão de fundo, não é? E é esta pergunta, ao qual, se calhar, nunca receberemos resposta nenhuma, que, no fundo, nos dirige. O que é que gostamos de fazer? Qual é? O que é que nos torna curioso? O que é que nos torna? O que é que nos permite regressar à criança curiosa, brincalhona, feliz, que já fomos? E são as questões de fundo. E se a gente passar, se cada um de nós passar por estas questões, que podem não ter respostas, mas são questões, são perguntas, então temos nós a capacidade de mandar, na nossa experiência do Facebook, fazer nós próprios também o fast-checking das coisas que nos são colocadas em cima da mesa. E é um pouco, eu diria, é a forma. Ou seja, voltando ao indivíduo, é a nossa capacidade de manter o nosso... uma independência de pensamento. E só conseguimos manter a independência de pensamento se formos consultar, cruzar informações. E para isso temos um recurso para isso. Costumo dizer que eu deixei de ler a informação que vem do centro, que seja, dos jornais mainstream, eu passei a ler mais dos extremos. Quer dos extremos, para pensar numa escola de velha guarda, extrema esquerda e extrema direita, acaba por ler dos dois. E a mesma coisa, a partir daqui, é a conta de poder varrer várias perspectivas sobre o mesmo problema, uma pessoa confrontada às opiniões, nós próprios podemos criar as nossas próprias convicções no guias. Isto é a forma individual. Para uma empresa, voltando agora à transformação digital, é... O meu produto serve para quê? O meu serviço serve para quê? Isto é a primeira pergunta. E, fundamentalmente, serve para quê mais? Vamos dizer, esporte, indústria cultural, viagem, televisão, são indústrias que permitem a uma pessoa urbana de passar o tempo. E hoje em dia, o Facebook, já há 10 anos atrás, agora menos, felizmente, o Facebook, o Google, o digital, tornou-se uma concorrência muito forte a espectáculos tradicionais. E tudo isto é para dizer que, para cada empresa, eu sou fabricante de pastéis de lém, eu proponho uma experiência, então, fundamentalmente, a minha experiência é esta mistura do estaladiço e do fofo, mas parece um pouco gordurosa e doce. Mas, é muito agradável. Agora, o que é que eu posso fazer para melhorar este produto? O que é que eu... Eu vou criar isto aqui... Eu fico na antiga fábrica de pastéis de lém, é um tipo de experiência de pastéis de lém, existem novos formatos, mantegarias, que já criam um universo diferente. à própria padaria portuguesa também, que é as pastéis de lém, seja, no fundo, isto nos faz pensar de uma experiência completamente offline, que é consumir um pastéis de lém, ou a bocado, como eu tinha dito, consumir uma cerveja. O que é que eu posso fazer para enriquecer esta experiência? E o digital, sendo que as pessoas passam três horas de digital, pode acrescentar valor a esta experiência. Então, nos pastéis de lém, poderíamos pensar em filmar a equipa que prepara as pastas de lém, é mostrar o leite e a manteiga a serem produzidos e irmos ver, filmar a vaquinha, etc. Estou a falar de propostas de conteúdo. Podemos falar da experiência dos comerciais, dos vendedores, das pessoas que estão lá nas lojas a vender. E vimos, estou a dar aqui alguns exemplos completamente caricados, mas vimos também que a própria Starbucks, a própria McDonald's, passaram por estas experiências. Ou posso ligar o pastéis de lém à Portugalidade e pôr a Marisa a cantar fado em cima do pastéis de lém. Ou seja, um produto, eu posso enriquecer a experiência através do conteúdo, é a beleza da coisa, e melhorar a experiência. Um dia, alguém há de resolver a questão no pastel de lém, por exemplo, de fazer uma entrega em casa sem deteriorar o produto. Porque o pastel de lém, quando fica quentinho na embalagem, fica estragado ao fim de 20 minutos. Se cada vez nem 20 minutos, fica completamente estragado. Um dia, alguém vai resolver esta experiência. E o digital poderá ser, uma vez que um dia uma pessoa resolve esta experiência, o digital poderá ser uma forma fantástica de comercializar pastel de lém. É como dizia o João, é onde, quando, não, é isso? Qual é o teu talento? Onde, quando e como eu quiser. Ontem disse. A transformação digital vai ao encontro daquilo que o programa do João, que é onde, quando, como eu quiser. É isso que estamos a falar. e estamos a falar, e podemos aplicar este lema ao banco. Como eu posso ter, eu tenho uma compra de impulso. Quero comprar um quadro. Estou numa exposição, quero comprar um quadro. Custa 1.500 euros, 2.000 euros o quadro. E por que não financiar através de um crédito pessoal? Na hora. Não tenho que ligar a ninguém. Na hora. Não tenho que preencher aqueles formulários. Estou a falar só de pain points. Automaticamente, tenho uma experiência que é um telemóvel. O telemóvel sou reconhecido, tenho uma expressão bancária e automaticamente tenho uma autorização de crédito para isso. Pode ser uma forma de pensar de resolver um problema digital. O quadro, vou pendurar na minha casa e vou pensar num seguro. Ou vou pensar em moldurar algo. Ou vou pensar em repintar de novo a parede porque eu escolhi um quadro amarelo numa parede azul. Não fica bem. Então, tudo isso é exatamente isso. é onde, quando, como eu quiser. E a transformação digital, no fundo, é responder esta pergunta profunda. da minha casa. Até a próxima. Obrigado.